Te fiz chorar Você está cheia de razão O errado fui eu Dar ouvidos a proposição Estava de cabeça quente Falei coisas sem pensar Me tinha influenciada Magoei a minha amada Quero voltar Me arrependi de te deixar Foi uma atitude sem pensar Perdoar Prometo mudar por você Eu quero voltar Me arrependi de te deixar Foi uma atitude sem pensar Perdoar Prometo mudar por você Por você Te vi chorar Te vi chorar Vim confessar Perdi perdão Não nos mais Nesse minuto da sua atenção Se não quiser me escutar Você está cheia de razão O errado fui eu Dar ouvidos a proposição Estava de cabeça quente Falei coisas sem pensar Me tinha influenciada Magoei a minha amada Me arrependi de te deixar Foi uma atitude sem pensar Perdoar Prometo mudar por você Me arrependi de te deixar Foi uma atitude sem pensar Perdoar Perdoar Prometo mudar por você Por você Eu quero voltar Me arrependi de te deixar Foi uma atitude sem pensar Perdoar Prometo mudar por você Eu quero voltar Me arrependi de te deixar Foi uma atitude sem pensar Perdoar Prometo mudar por você Por você Boca de fogo Falando de amor Você